Eu tava pensando, galera, em fazer uma cidade diferente, né, no Series Skylines 2. Eu já fiz a pior cidade possível, né, o primeiro vídeo do jogo e o único até o momento do canal. Eu já criei distopia no City State, que é um jogo, é um city builder também, mas mais focado na parte social e de leis, né. Por que não fazer uma distopia aqui também no Series Skylines 2? E essa aqui vai ser a nossa querida cidade de Poluópolis Corrupta. Quem deu esse nome aqui foi o Shark GPT, inclusive. Basicamente eu pedi um nome, né, pra uma cidade poluída de corrupção e ele deu esse nome aí que, né, não é lá muito criativo, mas até legal. Eu fiz dois bairros aqui, o bairro do Povão, onde vai morar a população em geral, um bairro comum, né, gridadão, por questão de facilitar. E um bairro aqui, galera, super comum, familiar, não é nada demais aqui, pelo menos na minha opinião, onde vai ficar aqui os políticos e as elite da nossa querida cidade. Qual vai ser o objetivo do vídeo? Eu vou fazer a vida do pessoal aqui que mora nesse bairro normal, né, 100% comum aqui, ó. Ser o melhor possível e a galera aqui é... é... se fuder. Pra poder ficar mais no esquema, eu coloquei aqui uma estátua do nosso grande líder, nosso fundador, Jair Solmendes, segurando aqui o mundo em suas mãos, a grande bola, a terraplanista chora, e a nossa central aqui de segurança, né. Se você olhar desse ângulo aqui, tá lá, parece uma cruz invertida, né. Eu fiz essa grande central, na mesma cidade não tem ninguém, pra poder garantir a segurança da população, evidentemente, né. Eu tô jogando aqui com dinheiro infinito, porque dinheiro é uma invenção, galera, dinheiro não existe. Vamos começar primeiro o zoneamento? Não, mentira, mentira. Vamos começar a produção de energia, a gente precisa de muita energia, pra demonstrar o poder de Poluópolis, Coru, Pipé. Infelizmente esse jogo não tem lei, né, então não tem como eu abacalhar com força mesmo. Vou destruir aqui um quarteirão. Deixa eu ver que tipo de energia eu consigo colocar aqui. Energia nuclear é... Nossa Senhora, o tamanho da planta de energia nuclear. E o jogo tá lagado, hein. Ô, paradoxo, paradoxo. A termoelétrica, meu Deus, é muito grande isso, cara. É muito grande. Vamos fazer uma pequena mesmo, né. Decidi fazer uma pequena, galera. Pronto, tá aí a nossa querida termoelétrica. Vamos passar a energia aqui pra fora das cidades. Importante, né. Manter o orçamento. Vamos começar a zonear. Como que vai ser o zoneamento, galera? Sem padrão, é isso. Sem padrão nenhum aqui, não é na brincadeira, não. É conforme a demanda. E afinal de contas, a cidade tem que ser desagradável, né. Então vamos, por exemplo, colocar aqui um pouquinho de indústria. O comércio pode ser misturado de fato, não tem problema. Vai tudo perto aqui das casas, entendeu? Não tem problema. Tá perto. Fica perto do trabalho, galera. A gente tá pensando aí nos trabalhadores. E pra poder ficar interessante pra galera vir aqui pra nossa cidade, ó. Tem subsídio, pô. Subsídio. A gente vai pagar pra você viver a experiência de Poluópolis corrupta. E não é corrupta, é corrupta. É uma cidade maravilhosa, pô. Cidade maravilhosa. Ah, eu esqueci de fazer esgoto, né. Preciso de esgoto. E eu não vou fazer a galera beber esgoto, viu, infelizmente. Porque senão o povo geralmente não quer vir, né. Na minha outra cidade eu fiz a galera beber esgoto e eles não ficaram muito felizes. Aí sim, todo mundo vai vir aqui na estrada de terra, galera. Porque a gente tá preocupado com a natureza, tá. Por isso que a gente plantou esse tanto de planta aqui, ó. Tá vendo? Tá preocupado com a natureza. Esse símbolo aqui é o símbolo da natureza, do amor, da paz, do carinho. Bom, ó, que todo mundo tá louco pra mudar pra nossa cidade, pô. Tá tendo subsídio pra morar, né. Só que quem pagasse, galera, pra você morar no Afeganistão, é lógico que você iria, né. É uma oportunidade única. Quem nunca sonhou em ir pro Afeganistão? Provavelmente esse jogo já vai mandar real. As construções são muito bonitinhas. É genérica, mas é bonitinha. Ô, paradoxo. Lança uma construção aí avacalhada, pelo amor de Deus. Um pack de construção fudida. Esse é o meu sonho. Ah, tem como eu criar aqui leis, né, nos distritos. Realmente. Vou fazer um bairrozão aqui. Vou chamar Pebble Springs. Nome aí, tirado nada. Condomínio fechado. Só permitido entrar de moradores e trabalhadores no distrito. Interessante, hein. Eu acho que eu vou fazer o nosso distrito comum, normal, da paz, dessa maneira. Já sei, a galera que é pobre, né. Eu vou proibir o meu autocombustão. Ah, rumo em um carro elétrico. Enquanto a nossa cidadezinha tá bem pequena, eu vou também colocar aqui densidade média. Dá pra colocar mais gente sem eu ter que expandir a cidade. Tá aí a primeira regra do vídeo. Eu não posso expandir essa parte aqui. Tem que ter gente pra caramba só nesse espaço. E de alta densidade, os predão, eu vou colocar aqui, ó. O nosso bairro querido. Vou até já fazer um condomínio fechado pra plebe não poder chegar perto. É, galera. Porque... Sunset Groove. Gostei do nome. Tá vendo? O nome é o Anesto. Vamos fazer os prédios grandes aqui, na região. Vamos ver se vai sair, né. Porque o loteamento aqui ficou meio avacalhado. Digamos assim. Posso também dar educação só pra galera desse bairro, né. Pra ficar bem distópico. Deixar o povo aqui burro. De propósito. Porque eu consigo colocar a faculdade, por exemplo, só naquele bairro ali que é um condomínio fechado, né. Eu tenho duas sociedades totalmente separadas na mesma cidade. Então eu vou fazer uma galera morar aqui só de sacanagem. Do lado da... Da usina termoelétrica. Imagina. Você morar atrás de uma usina termoelétrica. Ó, ó. Que delícia. Ó, que delícia, galera. Você acorda de manhã, você tá aqui, ó. No seu quarto. Olha pra trás, ó. Bela visão. Bela visão. Linda visão. Queimando carvão. Carvão ainda. O povo tá reclamando de policial. Ah, esse povo é fresco demais. Meu Deus do céu. Muito fresco. E nunca respirou carvão puro, pô. Ah, e eu esqueci de falar uma coisa. Que é o seguinte, né. O... A cidade aqui, perfeita. Ela foi feita pensando também no vento, né. O vento aqui, ele vai jogar a poluição em cima do próprio bairro. Enquanto aqui, vai ficar livre. A gente vai tentar manter o desemprego mais próximo de zero. Pra fazer a galera querer vir pra nossa cidade, né. Também é uma boa estratégia. Dá uma olhada aqui no desemprego. Por enquanto, 0%. É o ideal. Isso aí é o ideal, galera. O prédio rosa na cidade, não. Esse aqui tá muito diferente. Não pode proibir. Tá de sacanagem. Vamos dar educação pro povo aqui. Do bairro de verdade. Eles merecem. Eles merecem. Vamos fazer uma universidade aqui. Eu não vou preocupar muito em fazer um novo grid, nem nada. Só pela agilidade do vídeo mesmo. Eu tenho que expandir aqui, ó. O nosso bairro. Condomínio fechado. Também pra poder pegar a universidade. Legal como o jogo, ele permite você fazer uma sociedade completamente desigual tranquilamente. Sabe? Você pode colocar uma universidade dentro do condomínio fechado. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Deixa eu ver o nível de felicidade aqui. O nível de felicidade... Esse povo que tá feliz, tá contente, pô. A galera é louca mesmo. Deixa eu ver se a galera no bairro especial tá mais feliz. Tá mais feliz por enquanto. Tá mais feliz por enquanto. Ah é, eu esqueci de fazer lugar pra queimar defunto. Também vai ser disponível apenas pra esse povo aqui, ó. Do nosso condomínio fechado. Na realidade não, né? O carro vai poder sair daqui. Pegar os pobres. E levar pra cremar. Vivo. Porém, né? Na prática, ninguém vai poder acompanhar a cremação. Porque esse bairro aqui é um condomínio fechado. A cidade já tá com 600 habitantes. Tá crescendo devagar. E é legal que na parte da poluição, ó. Nunca a galera que tá reclamando por enquanto. É o povo que tá morando aqui atrás da termoelétrica. Não tão gostando dessa vista maravilhosa. Ó, tá tendo até uma chuva ácida. Que delícia. Aqui, vocês podem ver, ó. O céu não tá escuro. Não tá escuro o céu. Tá azulzinho. E tá chovendo. Única explicação aqui é o quê? Chuva que dá termoelétrica, pô. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Meu sonho, meu sonho é morar nessa cidade maravilhosa. Tá tendo até engarrafamento aqui, ó. Pra poder entrar na avenida principal. Não tem problema, galera. Isso é pra ensinar a paciência para os nossos cidadãos. Interessante que aqui não tá dando engarrafamento nenhum, né? Tá funcionando perfeitamente. Vou dar uma olhada aqui no índice de poluição. Poluição do solo já tá aumentando bastante aqui. Principalmente em volta da termoelétrica. Tranquilo. Poluição sonora. Tá bem infernal na Pleb Springs. E não tá muito diferente aqui também no nosso bairro da Paz, não. Riqueza da população. Eu consigo ver se tem alguma diferença? Não. Por enquanto é todo mundo pobre. É a galera que mora lá no condomínio fechado. Espero mudar isso. Nosso objetivo aqui na cidade, galera, é aumentar a riqueza em 100% apenas pra 1% da população. Poluição atmosférica também tá bem mais nessa parte aqui do bairro, né? Maravilha, maravilha. Tudo muito bom. É questão de eficiência, né, galera? A gente faz aqui tudo perto pra poder ficar eficiente. Eu não olhei se tem algum recurso aqui, infelizmente. Não vai dar pra minerar carvão no meio da cidade. Fico muito triste com isso. O legal é que a indústria tá adorando a cidade, sabe? Afinal de contas, galera, por que vocês acham que a Índia tá crescendo tanto? A indústria é do lado ali da casa, pô. A indústria fica louca. Fica louca. Fica louca. De tanta felicidade. E é legal que o povo em geral tá feliz. O ser humano, galera, ele tira a felicidade da onde não existe. Pois é. Helicóptero de combate a incêndio. Toda cidade tem que ter um helicóptero de combate a incêndio. Um heliporto no meio da cidade faz o som ficar tranquilo e de boa pra poder escutar. Principalmente quando você mora do lado do heliporto, né? É mais gostoso ainda e é um monte de prédio. Aumenta a chance de acidente, evidentemente, né? É mito, galera. Não existe isso de acidente, pô. Não existe, meu. Ah, eu esqueci do principal, galera. O lixão. O lixão, pô. O lixão é um clássico de toda a cidade. E quanto mais perto, galera, da população, melhor. Porque aí você nunca vai deixar o lixo acumular uma estratégia antiga já dos gregos antigos. Tá vendo? Olha que maravilha. Um lixão no meio da cidade. Fantástico, simplesmente. Acho legal que como eu tô dando subsídio na cidade, tem muito mais comércio do que gente, necessariamente. Mas por algum motivo, nenhum comércio tá reclamando. É porque eu tô dando subsídio pro comércio. Então, em essência, ele não precisa vender nada que ele ainda vai lucrar. Porque eu tô pagando ele, né? E a cidade deve estar negativa pra caramba, né? Menos 617 mil. Meu Deus. Uma coisa que eu posso fazer também é piorar os serviços, né? Não é mais negócio. Via, orçamento, 50%. Pra dar aquela economizada. Taxa de serviço de eletricidade, 200%. Orçamento, 50%. Água e esgoto, taxa de serviço, 200%. Orçamento, 50%. Sistema de saúde, 50%. Orçamento de lixo, 100%. Lixo é bom. Educação e pesquisa, 200%. Ou melhor, 150%. Porque só tem no bairro. Pica lá mesmo. Polícia. Parque e recriação também tem que manter os parques em boa condição. Até porque todos os parques que tá aqui no bairro não deu muito certo eu diminuir o orçamento da energia e da água. Porque ninguém tem agora. Calma aí. Deixa eu resolver isso. Eu exagerei na dose de distopia nesse momento. Pronto. Galera, agora tá mais tranquila e de boa. Eu quero colocar a casa aqui perto do lixão, cara. Sabe, o lixão vai ser... A região vai ter só casa perto. A cidade de longe tá já ficando com aquela aparência esbagaçada, né? Me desculpem, é um lag, né? Porque esse jogo aqui é intancável, né? Aqui tá ficando com a aparência bem ferrada, né? Não que aqui seja bonito também, que os prédios tá muito esquisito, né? Ter feito só no centro aqui. O objetivo aqui, galera, é a distopia, né? Ficar bonito. É o nosso grande líder. Novamente, segurando a bola do mundo. Ele pega a bola só com uma mão, né? Pra vocês verem. É a grande bola, mas ele pega só com uma mão. Vamos ver o que tem no livro dele aqui? Os ensinamentos. GDD. Giant Dick. Eu já lotei a cidade, galera. A cidade está lotada. Eu não posso inventar esse barco. Não posso, não posso. Vai ter que ficar assim. O barco aqui tem que viver o máximo de pessoas possível. Inclusive, nesse jogo que tá com uma coisa que eu não gostei. E o número de pessoas, né? Não é compatível com o tamanho da cidade. Tem muito menos. Parece que tem uma densidade de cidade norte-americana, né? Aquela gigantesca e tem 200 mil pessoas. Vamos dar uma olhada aqui no Twitter da nossa cidade. Bastante tempo livre. Vida boa, tá vendo? Muito bom. Muita gente ficando doente. A prefeitura deveria cuidar da saúde da população. Olha. Escorda. Os dados mostram a taxa de mortalidade maior do que antes. A razão pode ser uma menina de acidentes de trânsito ou apenas a má organização do sistema de saúde? Não. Escorda. Os moradores da cidade não parecem estar bem. Alguém devia cuidar do bem-estar. Que delícia de tempo. Perfeito pra curtir o ar livre, pô. Realmente, ó. Tá andando aqui, ó. Ar livre. Gostoso. Gostoso, ó. Gostoso, galera. Olha a visão média dessa cidade aqui, ó. Que maravilha. Que quem sonha em vir um local desse? Tá andando aqui na rua da cidade. De terra, né? Que a gente importa com a ecologia do bagulho. Você atravessa aqui a avenida, que é asfaltada. Que a gente não importa com a ecologia do bagulho. Aí você tem a vista bonita, pô. Bonita aqui, ó. É muito lindo. Isso até parece um prédio de Nova York com as tartarugas ninjas. Olha, tem até doguinho na cidade, ó, galera. Você acha que a cidade ruim tem cachorro? Não tem. Não tem. Tem gente de moto pra cacete nessa cidade, né? Vocês podem reparar aqui. Tem tanta gente andando de moto, cara. Eu nunca vi spawnar tanta moto assim. Aí, não, teria proibido carro de combustão aqui, não? Eu não sei, viu? Eu acho que tem carro de combustão aqui. Eu vi um maçal carro. Eu nunca vi um Mustang elétrico, sabe? Porque ele é SUV, não conta. Vou fazer uma prisão, galera. Prisão é importante pra manter esse curando. E a prisão, por algum motivo, vai ficar aqui no bairro da população comum. Não tem nenhum motivo específico, né? Obviamente. Eu acho legal como que no nosso pentagrama, quer dizer... Não tem pentagrama, não tem. Parece comum, né? Acontecendo aqui nas ruas, ó. Não é nada especial. Não parece ter um formato específico. Parece que tá tudo ótimo, ó. Dá pra ver até o nosso líder, Gerson Mendes de Costa, olha. Belo corpo. Tá tudo na maior tranquilidade, ó. Que paz. Tem pouco carro na rua? Que mesmo milagre nesse jogo, né? Tem um jogo infernal pra você ter carro? Olha... Olha a poluição que tá de longe. Meu Deus do céu. Que maravilha. Pô, o Jailson é grande pra cacete, hein? Nossa, olha o tamanho dessa estátua, cara. Do cara pegando a bola. Que bagulho grande. E é legal que é de bronze, né? E eles já fizeram ela com essa aparência velha, né? Que é esverdeada. Galera, é... É o seguinte. Eu quis fazer uma distopia. Porém, esse jogo... Esse jogo, a galera é muito feliz, pô. Tem muita felicidade nesse jogo. Olha o nível de felicidade aqui. Excelente, pô. A galera não tá segmentando de tanta alegria. Aqui, ó. E se eu colocar apenas índice de felicidade... O pessoal aqui, ó. Tá alegre pra caramba. Alegre pra caramba. Aqui, o pessoal não tá tão feliz. Quanto aqui. Isso demonstra que a simplicidade, o amor verdadeiro... Ele... Ele... É isso que faz a gente ser feliz, galera. Não é você morar num bairro que não tem poluição, fumaça, não só a cara, lixão. Não. O que faz ser feliz é a união. É a amizade. Isso que é a cidade do Naruto. Isso que é a cidade do Naruto. E a população continua aumentando até rápido, né? Mesmo não ter feito construção a mais nenhuma. Desemprego ainda em 0%, pô. Com 4.500 empregos e 1.400 empregados. Então ainda pode vir muita gente. Aqui é um emprego zero. Fui fazendo distopia. Acabei fazendo paraíso. Fantástico. Eu esqueci de fazer um hospital também, né? A população aqui desse bairro, evidentemente, né? Não preciso dizer, né? Pô, hospital para esse povo aqui, pavão. Pava, vontade de brincadeira, né? Galera, aqui é seleção natural, pô. Quem sobrevive à poluição e vira um X-Men. Passa o Gênesis para frente. Pô, olha que visão maravilhosa aqui. Aqui na sua casa, tem um lixão do lado enorme. Ó, uma coisa que eu acho muito distópica desse jogo aqui. Que é essa quantidade de carros estacionados. Jogo, da onde você tirou que tem tanto carro assim, cara? Na cidade de 2.000 habitantes. Não consegui entender até agora, enfim. Ó, e os carros novos ficou legal, hein? Olha as carros aqui. Eu gosto de um Plymouth Barracuda. Um belo carro, um belo carro. Olha esse Hot Rod aqui, ó. Ah, de cor. Olha esse aqui. Ó, todo mundo vendo o maluco com a bola na mão. Um homem com a bola na mão não quer guerra com ninguém, né? Tantas caras novas nas ruas da nossa bela cidade. Enfim, saiu ali. Isso é o chat de GPT, galera. A gente contratou para elogiar a nossa cidade no Twitter. Ah, tem um que diário de evento no jogo, pô. Acidente de carro. Teve um acidente de carro. As 1h59 com uma vítima. Excelente. Tá tendo acidente de carro pra caramba, na real, né? Eu quero seguir a vida de um cidadão aqui da nossa maravilhosa cidade. Ó, vamos pegar essa pessoa aqui pra seguir. A Cia vai espionar ela. Nascimento, fevereiro de 2017. Um adulto de 6 anos de idade, galera. Cidade que tá muito à frente do tempo, né? Sem instrução, funcionário. Trabalha na empresa de química. Bora... Deixa eu ver a casa dela, ok? Bora no prédio. E é miserável. Não há mais nada. Nada. Luana Piper. Ok. A parte mais engraçada é que é um adulto de 6 anos, galera. O moleque tem 6 anos. E olha como o passeio é desnecessário, né? A galera anda na rua de qualquer jeito mesmo. Você pode fazer o passeio mais maravilhoso do mundo. Pode fazer o passeio mais maravilhoso do mundo que a galera ainda vai andar na rua. Pelo menos aqui em Minas Gerais. Agora já dá pra ver alguma desigualdade social aqui na nossa cidade, né? A riqueza média da nossa... Nosso pentagrama aqui é rico. E da Pleb Springs é rico também. Porra, galera. 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 Como que tanca? Como que tanca? Não tem como. Eu tento fazer a vida das pessoas serem miseráveis, mas eu sou um ótimo prefeito. Não tem como. Sabe? A galera, porra, eu tento fazer a vida ser miserável, sabe? Aqui, ó. Pegar esse cara aqui na moto, ó. O cara é rico, porra. O cara mora aonde? Vamos ver onde ele mora. Aí mora lá no pentagrama também, né? Põe, boa aí. Mas, porra, galera. Eu tento fazer a vida das pessoas serem ruins, mas não tem como. O cara nasceu pra ser prefeito. É impossível, porra. Impossível. Impossível. Todo mundo é rico nesse jogo. É muito fácil ser rico nesse jogo. Até conviver o povo entrando aqui no Jailson, porra. Ó, que legal. O cara aqui vai entrar no Jailson, ao vivo. Atravessou a porta. Ó, ele apareceu aqui em cima! Ah, que legal, cara. Eu não sabia disso no jogo. Esse cara tem o cabelo verde, não? Eu tô ficando doido. Não, ele é louro, né? Ele subiu. Será que ia estar em cima da bola? Não. É, você só tem como ver aqui embaixo, né? É tipo uma estátua da liberdade, versão pirateada. Então, é lá muita graça. Ah, a mulher vai com os cachorros, cara. Na grande bola. O cachorro não tá entrando em um. Tá fazendo uma fusão. Ok, né? Ok, né? Vamos só deixar aí acontecer uma fusão. Um momento natural da vida. Enfim, galera. Eu acho que vou encerrar o vídeo por aqui, porque não tem mais muito o que fazer. Eu tentei fazer a cidade ser mais desigual, mas é impossível. Tudo vira uma utopia nesse jogo de maneira fácil. Ah, você tá jogando com o dinheiro infinito. Pô, é verdade. Enfim, deixa um like se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se não for inscrito, valeu, falou. Muito obrigado por se tornarem membros.